Decisão do Botafogo do Rio, Castro disse sim ao clube árabe, ao NAS do Cristiano Ronaldo e deixa o Botafogo. O último jogo do treinador pelo Botafogo será diante do Magalhães pela Sul-Americana. Luiz Castro deixa o Botafogo com o primeiro lugar no Brasileirão Série A, com uma vantagem de 7 pontos para o segundo colocado. Luiz Castro fez um excelente trabalho dentro do Botafogo, a proposta que veio do ALNAS foi uma proposta irrecusável, foi um caminhão de dinheiro para o Luiz Castro assumir o ALNAS até o final do campeonato. Inclusive, além desses euros todos, esse caminhão de euros, teve também uma mansão no valor de 13 milhões de euros envolvida no negócio para que ele possa dar conforto para a família. Sendo assim, ficou irrecusável a proposta do ALNAS. Luiz Castro deixa o Botafogo na ponta da tabela com uma gordura muito longa para administrar durante o campeonato brasileiro. Eu desejo sucesso para esse grande treinador português, possivelmente venha assumir o Botafogo no Rio, mais um português. Vamos falar no nosso próximo vídeo, tá bom? Saudações!